Esse é mais um Guia de Sobrevivência Gastronômica em Porto Alegre e hoje a gente vai pedir um Bauru em casa que eu não sei se vem a Galopi, qual é que é mas é o Bauru Counter É domingo, a gente tá fazendo uma maratona de Game of Thrones e aí a gente pediu um Bauru Counter pra não ter que sair descolado à frente da TV veio muito rápido, então eu acho que não veio a Galopi acho que ele veio de moto eu não vi nenhum cavalo amarrado ali fora então eu não consegui descobrir porque que é Bauru Counter você tá aqui com carne de cavalo, neném? vantagens de pedir uma teleentrega dessas que vem de caixinha a caixinha, por quê? porque a caixinha não suja a prata olha só que beleza eu desmontei aqui a minha pra filmar mas a caixinha não suja a prata e eu pedi Bauru de Cordeiro e como eu não entendo nada de carne eu não vou saber dizer pra vocês se é carne de Cordeiro ou não mas tem um cheirinho diferente pedi um adicional de cheddar que não veio cheddar mas dá pra pedir adicional de cheddar, o meu não veio vamos provar como é que tá cara, é muito boa essa carne aqui eu não sei se é carne de Cordeiro, mas é uma carne muito boa parece uma fibra mais fininha, então deve ser uma coisa que eu adoro, a do Bauru é que eu me sinto saudável porque eu venho com um monte de salada, né? é como se fosse um prato super saudável, né? tu tirar o problema, cara? falando saudável, eles tem a opção de pão integral alface bem novinha o tomate tá fresquinho eu pedi com ovo também, pra dar um brilho muito boa essa carne aqui você aí que é especialista, nos dias que você quer carne de Cordeiro eu não sei dizer, mas é um belo novo aluno fica aqui a pergunta pra quem já é cliente antigo por que caldo? eu pedi um frango mandaram um Bauru acho que vou precisar de um prato porque eu já tô fazendo uma bagunça aqui no lugar onde o Adelino dorme como você sabe, o Adelino dorme no sofá todos os dias eu adoro essas coisinhas que colocam em cima dos pão o que é isso aqui? Farinha de milho, será? hum, tá bom olha, eu não sou muito do Bauru, acho que tá bom é um peito de frango, não tá seco, tá bem molhadinho tá delícia muito recomendado, valeu muito a pena porque chegou muito rápido domingão, a gente tava com preguiça de cozinhar e tal veio bem quentinho é o clássico do Bauru, alface, tomate, queijo, carne então o Bauru Country já é um antigo da cidade já ia fazer o tempo que eu tinha que cumprir esse dever de provar ele mas então ele tá muito provado se inscreve no canal, compartilha vídeo com os amigos e parem de reclamar quando eu não tenho vídeo porque eu tenho mais o que fazer às vezes eu tenho conta pra pagar, nenê doente pra cuidar e não faço só isso na vida se vocês pagassem minhas contas, tudo bem tá? tchau tchau